O SEBRAE de Governador Valadares está com vagas abertas para o curso de marketing digital. A iniciativa é realizada nos dias 14, 15 e 16 deste mês, chamado março. Para falar mais sobre esse assunto, vamos chamar o repórter Miguel Braz. Boa tarde para você, Miguel. Ei, Nico, boa tarde para você. Para quem está em casa acompanhando a gente pelo Balanço Geral, o SEBRAE em Governador Valadares promove, na semana que vem, o curso de marketing digital. Para falar sobre a capacitação, a gente vai conversar com a analista do SEBRAE, Ramon Gonçalves. Ramon, seja muito bem-vindo ao Balanço Geral. Fala um pouquinho para a gente qual o objetivo deste curso aqui em Governador Valadares. Bom, este curso de marketing digital faz parte do programa de aceleração criativa, que é uma iniciativa do SEBRAE com a Prefeitura Municipal, para levar capacitação para os empreendedores do segmento de economia criativa, que engloba artistas, artesãos, produtores culturais e tantas outras atividades que têm a criatividade como um insumo importante no desenvolver dessa atividade. Então, a gente está com vagas abertas para esse último módulo de capacitação, que tem a temática de marketing digital, que vai acontecer na terça, quarta e quinta. É a primeira vez que este curso acontece aqui na cidade? Bom, o tema de marketing digital a gente trata em diversas ocasiões, em diversos eventos, mas esse que é especificamente para a economia criativa, está dentro do escopo do programa de aceleração criativa, que é a primeira vez que nós executamos aqui em Governador Valadares. Ramon, haverá alguma restrição para os interessados se inscreverem no curso? Bom, a restrição é a quantidade de vagas, a gente tem uma limitação de espaço e uma limitação para a metodologia também, para que tenha interação e para que o aprendizado flua. Fora isso, a gente pede para que seja do setor de economia criativa, que é o público-alvo deste programa. Repetindo, são esses empreendedores ou pessoas que atuam no segmento de economia criativa nas mais diversas áreas, como eu citei, geralmente artistas, artesãos, todo mundo que lida com a criatividade. E em relação à carga horária, qual será? Então, o curso acontece durante três dias, três horas por noite, a partir das 18h30 até as 21h30, lá no SEBRAE, aqui de Governador Valadares. Os participantes vão receber algum certificado? Sim, sim, tem certificado para todo mundo que conclui cada módulo. Ramon, só reforça para a gente, quais os dias e o horário do curso? Bom, dias terça, quarta e quinta, dias 14h, 15h e 16h, a partir das 18h30, no SEBRAE de Governador Valadares. Se você atua no setor de economia criativa, está convidado a estar conosco nessa ocasião. Ramon, a gente agradece a sua participação conosco aqui no Balanço Geral. E só lembrando que as pessoas interessadas em participar deste curso podem entrar em contato pelo telefone 33-3271-3881. Repetindo, 33-3271-3881, que também funciona como o WhatsApp. Miguel Brás para o Balanço Geral. Obrigado, Miguel Brás!